Vamos então aqui estar com o nosso Vasco. Como é que você anda? Muito bem. Vamos então. O que é que vamos fazer hoje? Olha, hoje o tema é vídeo 360. Há algum tempo atrás falamos na foto 360. Sim. O vídeo 360 também é um tema muito importante. E havemos falado também de transmissões 360. Sempre está à frente. É muito à frente. Muito. A CES, que é a maior feira, a Mundial de Tecnologia, foi um tema central, o vídeo 360. Em 2017, até no âmbito que nós falamos de previsões para 2017, falamos nisso, não como uma previsão remota, mas porque de facto é o que está a acontecer. Exatamente. E têm nascido como cogumelos câmaras 360. Temos aqui dois exemplos. Por acaso, olha, cogumelos... Fica bem. Cogumelos ficava bem no strudel também. Muito bem. Olha, está a ver a minha parte culinária também. É, inspiraste, inspiraste. Estou a ligar aqui. E esta câmara é uma delas que temos utilizado aqui para fotos e parafírios. Portanto, eu liguei aqui a câmara. Até vou colocar a gravar. Não estavas nada à espera. Nada. Nada que eu colocasse a gravar. Portanto, estamos a gravar aqui. Está uma canseira. Vamos colocar aqui 360. Esta é uma outra câmara. Oh, Vasco, deixa-me só uma coisa. Foi isto que usámos para passar ali naquilo? Ah, sim. Estamos a ver um efeito Tiny Planet. Pode estar aqui, olha. Ok, excelente. Tiny Planet. Está a passar texto em scroll. Temos o logo na câmara do Porto Canal. E este é um efeito feito com esta câmara de Tiny Planet que dá para usar no Instagram. Neste caso foi partilhado no Instagram. Pode ser colocado no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social. É um efeito engraçado, não é? É espetacular. Nunca vi uma coisa tão espetacular. É incrível. Eu gosto destas coisas. Já a fotografia foi muito giro. Foi muito giro. E isto também dá sempre. E quando está a movimentar. Eu faço programas de 360 já há muitos anos. Imagino que sim. Que aparecem todos eles. E até o Luís na regi, portanto, tem mais que 360. É 360 e depois... É 720. Sei daí. Já estás em 720. Já não, eu sou muito à frente. Portanto, este é um tipo de conteúdo. Até se for possível mostrar, existe o vídeo. Portanto, este é o Tiny Planet que é feito através da câmara. Portanto, digamos que é uma produção posterior e que normalmente as pessoas gostam muito deste formato. De ser fora do normal. Há um outro vídeo em que realmente conseguimos rodar em todas as direções e ver como se estivéssemos lá. Que era aquilo que eu estava a fazer um bocadinho com os óculos e que já agora convido-te a fazer. Está bem. Então, deixa-me só confirmar. Ok. Para não te dar os óculos desligados, não é? Pois não. Se não tu ias dizer... Pois tira-te uma fotografia. Claro que sim. Claro que sim. Para não te dar os óculos desligados e as vezes que não estavas a ver nada. Olha, está lá atrás de mim, não sei o quê. Está o Luís a dizer. O Luís agora está sempre ali. Ah, está o vídeo de 360 a passar. Portanto, o Luís está a rodar com o rato e conseguimos ver em todas as direções. Temos o scroll a passar. Este vídeo foi editado para mostrar que é possível editar vídeos de 360, colocar logo, colocar texto, o que quisermos. Todas as áreas. E roda em todas as direções. É delirio com isto, como sabes, não é? Deixa-me ver. Olha a Mónica. A Mónica está sempre lá e a Mónica também. Ah, exatamente. E normalmente ninguém espera que esteja gravado em todas as direções, não é? Cheira a nossa grua. Tenho que ser lá de fora. E a grua. E agora? Deixa-me só confirmar. E agora vais ver o vídeo 360, ou mesmo que está a passar na televisão, vais ver com estes óculos de realidade virtual. Podes-te movimentar. Não mexas muito, senão caixa abaixo da cadeira. E ao movimentar, consegues ver em todas as direções. Ok, já estou a registrar este momento. Isto é muito giro. Não é incrível? Já me compreendes agora? Já te compreendo. Espeitacular. Agora imagina, por exemplo, vejo um concerto assim. Como é que está lá em cima o teu livro Vasco Marcos? E esse foi um truque que eu coloquei nas redes sociais e pergunto, vejam se descobrem um objeto escondido no vídeo. Já houve respostas. Tu descobristes? Muito bem. Sem dizer nada, assim ainda há pistas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então? Merece palmas, merece palmas. Obrigada, obrigada. Adoro. Por isso, é uma experiência... Olha, me explica... Oh, ficou cheio de base. Agora vale mais. Oh, faz culpa. Agora está personalizável. Não faz mal. Olha, me explica às pessoas como é que isto acontece. Isto tem um telemóvel aqui dentro. É um telefone, exatamente. Portanto, temos aqui um telefone normalíssimo, colocado aqui dentro. Pode ser qualquer telefone. Temos uns Google Cardboard. Portanto, estes são os óculos de cartão. Sim. Que podem ou ser construídos ou podem ser comprados online. Neste caso, este é até um material merchandising que nós usamos para as formações e para alguns materiais. Produzimos óculos com base no projeto Google Cardboard, para as pessoas terem esta experiência nas formações, redes sociais, etc. Por isso, é um instrumento muito simples. Existem outros equipamentos mais dispendiosos da Samsung e de outras marcas. Não vale a pena? Mas, por isso, é ainda mais investida. Vale a pena, por exemplo, para entretenimento, para jogos. Vale a pena, por exemplo, também interessante para concertos. Muito interessante. Em que é que isto vai ser utilizado? É natural que não vamos usar isto em tudo, senão vamos andar na rua com isto, não é? Fazer figuras. Não é essa a ideia. Mas, numa parte do conteúdo... Ou podemos estar também num estúdio de televisão a fazer isto sem estar na verdade. Sim, exatamente, exatamente, exatamente. Ora, já agora estamos a ver outro exemplo, foi com um drone. Isto foi... Foi naquela altura que eu me baldei aqui ao programa, estava eu na Ilha das Flores. O quê? É verdade. Isto é lindo, não? Exatamente. E foi precisamente ao ponto mais ocidental, neste caso da Europa e de Portugal, e fiz uma filmagem. Isto é a cascata do Poço de Bacalhau, então se rodar, agora vamos conseguir ver a cascata a cair, portanto. Isto aconteceu, isto foi por acaso, porque eu despenhei o drone numa outra ilha, no Faial, parti a câmera, então amarrei a câmera 360, já que parti o drone, vou filmar 360, e filmei 360. E o que deu uma experiência muito engraçada. E, portanto, é um formato diferente. É mesmo bonito. É. Os Açores são mesmo... É o paraíso, é o paraíso na Terra. Verde, verde, verde. Uma outra coisa, por exemplo, para o turismo, este tipo de recurso é fantástico para vender férias, que ainda hoje é por fotografia, nem sequer é por vida, a maioria dos casos, então convide 360, mergulhas na experiência e dizia aqui que eu quero estar férias, como agora estamos aqui a ver os Açores, por exemplo, não é? Sim, sim. Portanto, ajuda, vai ajudar muito, test drive de automóveis, imobiliária. O João está a dizer para vender casas e tudo. Para vender casas, portanto, há muitas áreas que isto vai ser aplicado. Não significa que agora vamos fazer isto em tudo, vamos fazer no que faz sentido, que é uma boa parte. Já vemos o Facebook a fazer transmissões de 360, com a National Geographic e outras empresas. O Twitter também já está a assustar transmissões de 360. Por isso é um formato muito interessante. Está relativamente ao alcance com câmaras agora, digamos, low cost para este tipo de tecnologia. Existem já largas dezenas de equipamentos. Esta aqui surgiu há cerca de um ano, quando eu comprei na altura havia dois ou três modelos. Agora existem largas, dezenas, vários preços. Deixa-me o primeiro da fila. Tem que testar, não é? É a minha obrigação, é o meu trabalho. Primeiro da fila, o ação básico. E desde essa altura a utilização tem gerado muita interação nas redes sociais, precisamente por ser um formato diferente. E o vídeo pode ser utilizado com óculos de realidade virtual, desde o Google Cardboard até outros equipamentos mais expendiosos. O YouTube reproduz o vídeo 360 e o Facebook também, que são os dois principais. E por isso é uma excelente forma de nós conseguirmos dar uma experiência imersiva. Já há muitos portugueses com vontade de saber como é que funciona? Sim, há muita curiosidade. Fazer perguntas? Há, há, sim. Sempre que o público conteúdos, seja a foto 360 com aquele efeito Tiny Planet, também gostas muito do Instagram, perguntam sempre como é que isto se faz, qual é a aplicação que se utiliza para isto e realmente temos que ter uma câmera para conseguir fazer isto com este efeito, estamos aqui a ver. Tem aqui outro efeito Tiny Planet, neste caso foi filmado de barco, e então eu ia com selfie stick, filmar com a câmera 360 e deu um efeito muito giro. Ai, que enjoou, só de imaginar. Não enjoaste? Não. E deu um efeito muito, muito interessante. Portanto, isto é particularmente interessante para a área de turismo ou tudo que a imagem venda o produto. E achas que as empresas, mesmo em Portugal, estás a falar que os portugueses, de uma forma geral, já... Têm interesse. Têm interesse. Mas achas que as empresas, porque isso é um passo mais à frente, não é? Sim. Foi como as empresas há uns anos, eram poucas as que tinham um departamento de marketing, hoje em dia já vêm a importância do marketing. Achas que começam a ver também a importância destes... Ficam impressionados, portanto, quando eu mostro isto em eventos, informações ficam impressionados, mas na verdade é muito raro vermos alguma empresa em Portugal utilizar este tipo de tecnologia para já. Mas creio que em 2017 isso vai explodir e os primeiros a utilizar vão marcar a diferença daqui para um ano, se calhar já vai ser banal. Já existem, por exemplo, acessórios para tu colocares no iPad ou no iPhone. Uma câmera metade deste tamanho e que encaixa diretamente e consegues gravar ou transmitir em 360 com o smartphone. Portanto, ainda é mais portátil que esta. Esta aqui é mais profissional. Esta câmera até foi assistida pela Nex 360, que vai estar a falar daqui um bocadinho aqui. Esta já é qualidade 4K. Portanto, significa que o vídeo tem mais qualidade. e, portanto, por uma utilização mais profissional. Esta aqui, por uma utilização para redes sociais, perfeitamente, até porque cabe no bolso, muito portátil, é mais portátil com esta qualidade e que também permite fazer transmissão para o YouTube, tanto uma como outra. Por isso, ainda podemos dizer que os negócios ainda não estão a utilizar muito, especialmente em Portugal. Vêm com muito interesse, perguntam logo como é que se faz e, por isso, certamente, vamos ver nos próximos meses cada vez mais conteúdos de 30% de centro. Estão-se a dar os primeiros passos. Exatamente. Olha, conheço-me, é Miquel ou Michael que se diz? Eu acho que é Miquel. É Miquel? É, Miquel. É, ok. Conheço o Miquel? Conheço, sim. Conheço-me, tem dois projetos fantásticos. Vou falar aqui um deles. É, sim, senhora. Da CITWISH, que é muito bom. CITWISH, que vai ser, de certeza, muito utilizada também pelos nossos portugueses. Muito obrigada, Vasco. Obrigado. Podem encontrar informações sobre o trabalho do Vasco em www.vascomarques.com. Não percam a oportunidade. E vamos, então, conhecer um caso de sucesso português. Antes disso, e já que estamos na rubrica redes sociais, vamos até ao nosso Instagram para fazerem um like e para comunicarem também connosco, porque estou aqui com o Instagram. Aqui está. Aqui está. Espetacular. Já está ali o momento de capoeira, o momento de ontem também, em que eu fiquei um bocado assustada com uma invasão de estúdio. Aqui está. Faça um like. É Olá Maria Porto Canal. E estou aqui com a rede social ligada e sempre à espera e a ver os vossos comentários. MUNCH Another. E está ali. Aqui está aí. A para a historicidadeou isso entrando com as portas geri gateiras. Veja hoje. A onçada às boas kullan� si no Facebook. Foi novamente. MUNCH ten читado aí!